Francisco Soares ressaltou o papel estratégico da Jordânia no Oriente Médio, segundo a maior democracia da região, atuando como posto de negociação diplomática. Também destacou as áreas em que é possível estreitar as relações com o Brasil. O país apresenta grandes fragilidades, tanto em termos de segurança energética como de segurança alimentar, o que gera algumas oportunidades para empresas brasileiras. No caso da segurança energética, eles importam 96,7% da energia e no caso dos alimentos, eles importam 97%. Já Luiz Alberto Figueiredo, ex-ministro de Relações Exteriores e indicado para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, reforçou a importância da parceria com os norte-americanos. Nos últimos anos, o comércio bilateral cresceu 77%, passando de 35 bilhões para 62 bilhões de dólares. Sempre buscando atrair novos investimentos para o Brasil. Temos que buscar estreitar mais ainda a cooperação educacional, que já é muito forte, como eu disse. Intensificar muito o intercâmbio em ciência, tecnologia, inovação. Apesar de hoje a China ser nosso maior parceiro, a relação com a China é de commodities, como vossa excelência bem disse, enquanto com os Estados Unidos são com os bens e mercadorias de valor agregado. Aqueles que nos interessam, inclusive com a transferência de tecnologia. Estabelecemos cooperação nesse aspecto com os grandes centros da Califórnia, com os centros de pesquisa aqui, nós vamos ter a instalação, tanto lá como aqui em parceria, de uma indústria nova de biotecnologia na área cosmética, na área de fármacos. Obrigado. Obrigado.